É o que é isso? Macarrão, um braquinho, um pacotinho de queijo Aham, eu quero aquele É, boa ideia Deixa eu ver, deixa eu ver Não, calma aí, muito obrigada Meu lindo Se você faz o chinho muito rápido, não fica bom Porque tem que fazer com cuidado O que você está fazendo, menina? Estou amando? O seu amando da Santana está perdendo Você também Não, não, não O que você está percebệu Não, não, não Rádio Não, não, não Não, não Não, não 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? 6 Entendi Entendeu? Entendi Vamos ver onde é que ele está Olha a bicicleta está voando A bicicleta está voando Está voando Está voando Viu? Filmaram aqui Voando A bicicleta está voando Está voando A bicicleta está voando Eu vou lá filmar a mamãe, tá? Deixa eu ver Quero uma Oi mamãe A bicicleta está voando A bicicleta está voando Está voando A comida para o Coisa Não está voando Sabe o que está fazendo? É no T É no T Isso eu falei Filmaram aqui Filmaram aqui Filmaram aqui Ah, Filmaram aqui Olha Está voando 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 Ai Tchau 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 Tchau